Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha melhor amiga Oi Ai ai, nós duas aqui E no vídeo de hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio da piscina Então, vamos lá Ó, a gente tá aqui na nossa casa de praia E... o desafio é o seguinte, ó Quem errar uma pergunta, ó, a gente vai deixar o celular aqui pra vocês Aí, a piscina tá atrás da gente Aí depois eu vou fazer a piscina Aí a gente vai fazer uma pergunta de uma pra outra E se errar a pergunta, vai dar um passo pra trás até cair na piscina Então, vamos lá E quem perder leva o vado, leva o vado Então, vamos lá Ó A gente escondeu os ovos do meu pai, tá meninas? Vai, e pra cá, Bia Posso, 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 vai Se, quando eu cresci, qual... quantos cachorros eu vou ter? Três Errou, tá, quatro Você vai ter filho, não? Meus filhos, eu sou que eu acho que eu vou ter, gente Eu sou apaixonada por cachorro Vai, Bia, faz uma pergunta pra mim Deixa eu ver Quando eu crescer, você escondeu pra morar em prédio ou casa? Tem que falar a verdade? Casa Errou, prédio Sério? Nossa, nós estamos juntas, então Vem mostrar, Bia, pra galera ver Vai, posso fazer uma pergunta? Quando O que que eu vou ter quando eu cresci? Duas coisas Veterinária Veterinária Ou Médica Errado, atriz, Bia Ah, se veterinária e atriz, vai, Bia Passa pra frente Tá Qual a minha comida preferida? Nhoque Então Sabia Vai Minha vez? Uhum Qual é a minha comida preferida? Ai, você tinha falado, era... Você falou hoje Hoje? Sim, você falou Ai, você falou alguma coisa aqui Ai, minha comida preferida Como você não gosta? Não sei, não sei, não sei Não sabe? Chuta alguma coisa Sabe? Caramba Tanto faz Chuta Se você não sabe Calma Ah, não sei, vai Perder o ponto Então Errado O que? Feijoada Você gosta de fujada? Tô Gente, a Bia Eu tô A Bia tá aqui, tá, gente? Ela tá aqui do meu lado Ah, Bia Faz a pergunta pra mim Qual? O? Não Eu prefiro Praia ou piscina? Praia Piscina Eu comecei a preferir piscina Você lembra que eu te falei Por causa que eu fui queimada E também por causa E também por causa Que eu fui queimada Tá Então Eu, né? Você tá na minha frente Você sabe Qual bicho eu tenho mais medo? Barato ou besouro? Barato Errado Barato eu tenho Barato eu tenho mais nojo Besouro eu tenho mais medo Eu falei Qual bicho eu tenho mais medo? Barato ou besouro? Eu tenho mais medo de besouro E mais longe de barata Qual? Não A Bia tá ali Cadê? Que eu não tô chegando nada Por causa do sol Ai, tá queimando Eu prefiro Morango Ou banana Morango Sua fruta preferida Não Para de mentir Eu juro Não, Bia Para Tá mentindo Não, eu prefiro Mais banana Mas você falou Que sua fruta preferida Era morango e abacaxi Será que vocês estão me pegando Meninas? Tudo bom Eu não tô chegando nada Meninas Tudo bom Cadê eu? Ah, tá Tá aqui Eu vou curar vocês aqui Vai, Bia Mas aqui mesmo? Não, mas ali Até agora No próximo passo Ah Eu prefiro Praia, piscina Piscina Não, você acertou Ah, não dá passo Não Não Só se eu errasse Eu ia ter que dar passo Tá certo, Bia Mas um pouco mais pra frente Vai um pouco mais pra frente Pra galera Gente, tô aqui Vai Tá empatado Você andou dois Por causa da banana Morango Não, mas Bia Você tava na minha frente até agora Eu tava aqui E aí eu dei um passo pra cima Vai Ahm Isso aí eu faço pra mim Não Não Café Na piscina Para Na piscina Eu prefiro Rosa Ou Preto Preto Ai, sério Tô empatada Gente Ahm O que eu prefiro É de patinete ou de patinete Patinete Errado Patinete 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 eu sou melhor Ahm O próximo passo eu já tenho que sair Não é Tá É, tá Ahm Hoje você vai perguntar Ahm Temos Estrancado Eu vou vir pra cá Banda Eu prefiro Carro Ou Hummm... Carro Moto Eu sempre falo pro meu pai que eu queria que ele tivesse uma moto e eu queria andar em moto Tá louco Mas tem as partes ruins da moto, mas eu prefiro ir com mais moto Só que é perigoso Tá, então eu prefiro Rosa ou roxo? Roxo Errado, rosa Mentirosa, você me jura aqui Fala que é roxo Vai Guia, faz a pergunta aí É... Eu prefiro Ai gente, comente qual time vocês estão torcendo Hashtag Mikael, Hashtag B Ou Bia, o que faz Eu prefiro Deixa eu ver Eu prefiro A noite ou de dia? Ah não Dia Eu... Noite Não, Bia, você tá mentindo Eu prefiro noite Não, Bia, você tá mentindo Eu juro pela minha mãe, eu prefiro noite Noite é bem muito legal Eu também acho Ai, eu ia fazer essa mesma pergunta, né? Eu... Vai gente, agora é a hora da verdade Faz uma bem... Não vale mentir Eu... Eu... Eu, 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 eu Prefiro Cambori ou Bahia? Você já foi pra Bahia? Já Bahia Errado Cambori Gente, eu tenho um acaso Cambori Aqui é Cambori Nossa, você ficou Pode sair Mentira Mica Juro Por Deus Pai, não é que aqui é Cambori? Sim Ah, 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 ah Então, você pra... Então Bahia, você vai aqui na piscina Nossa, meu, Bahia é muito mais legal, mano É o Cambori Tá bom, não faz o ar Eu tenho uma vez aqui Hã? Certei? Vou ter que toar? Sim E agora, melhor hora Encerrar o vídeo Vamos, Bia Vamos encerrar o vídeo ali na natureza Vem Se não me segue no Instagram Aguiar.micaela Pode ir lá seguir, viu? Pode ir lá seguir, viu? E os ovos estão ali Vem, Bia Encerrar o vídeo Pegar um ovo Pra ver Ui, tem um passarinho ali Que eu vi Ai, Bia Pega ele Ah, não Vamos encerrar o vídeo Eu tô molhada Mas que tá feita Ah, então vamos encerrar o vídeo já Ai, eu vi alguma coisa passando Pega pra mim Não vou Por quê? Eu tô molhada Eu já pulei na cena Agora tu pegou Vem lá Não vai ter uma lixa Límica ela Fiquei Vai Ah, faz o meu, por favor Não Você que vai levar o lado Vem pra cá Você também vai Billy Você também vai Não, eu não perdi Você falou Tá bom, tá bom Vai Vamos pegar ela pra mim Por favor, eu tô molhada Vê se eu já tô no meu Pé Eu vou ficar com esse Não Não, eu vou ficar com outro Pé Não se esconde Vai Eu jogo o primeiro em você Mais dois vezes Calma, calma Só que tem que aparecer, né Ah Tá bom, sim, né Cadê você? Não tô jogando nada Pé Minha outra carrapinha Apareceu Eu vou ser o primeiro Jura? Jura Ai Então, gente Não, vamos jogar com o ovo na cabeça Esse foi o vídeo Bora, não, Bia Bora Deixa eu ver Bom, gente Esse foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal Um beijão E até a próxima